Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todas bem, tudo na paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Machado, sejam todas muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal da Rafa Alacinhos. E eu vou trazer para vocês agora, meninas, inspiração de Natal, Ano Novo, as festas de fim de ano. Trouxe para vocês o passo a passo dessa tiarinha bem fofo linda, bem fácil para você que é iniciante. Fiz aqui de algumas cores, nas cores que são utilizadas para o Natal e Ano Novo. Fiz o vermelho, fiz aqui o douradinho, usando essa fita aqui, mostarda. Olha que lindo, bem fofo, não pode faltar o rosa, tem sempre aquela mamãe que gosta de rosinha. Olha só que fofurinha, ó, como vocês podem ver, fica bem delicada com esses pomponzinhos fofo lindos e esse lacinho gravatinha, super legal, tá bom pessoal? Dá para fazer branco também, só que branco suja muito, então eu só vou fazer sobre encomenda, né? Dá para fazer também, dica bônus para vocês, na faixinha de bebê. Olha que fofurinha. No final do vídeo eu vou dar a medida para vocês, tá bom? O passo a passo de hoje está cheio de dicas, para você que é iniciante, ó, bem facinho, tá? E aí, estão gostando da dica que eu trouxe hoje para vocês? Eu te convido, ó, deixa aí o seu gostei, deixa o seu like para apoiar aqui o canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa aí o sininho das notificações, para que o YouTube sempre te avise quando eu postar um vídeo novo, tá? E agora eu vou trazer várias inspirações de Natal e Ano Novo para vocês. Bora lá para o passo a passo. Para fazermos essa linda tiara, eu vou mostrar para vocês os materiais que serão usados, né, pessoal? Que isso é bem importante. Eu vou ensinar para vocês fazendo no arquinho, mas no final do vídeo eu vou dar as medidas e as dicas para que vocês possam estar fazendo na faixinha de bebê, tá bom? Ó, vou utilizar aqui um arquinho, esse arquinho aqui de dentinho, tá? Já deixei encapadinho com a fitinha de número 2. Circunferência aqui do meu arco, deixa eu dar para vocês. Porque tem uns que são de 38, outros são de 37, tá bom? Ó, esse daqui é de 38 centímetros a circunferência, tá? Quase 38, tá bom? O arquinho já encapadinho, vou utilizar aqui, ó, 4 pompõezinhos, esse pompom pelúcia, tá? É o redondinho, ele vem assim, ó, com um feltrozinho embaixo. A medida dele é de 3 centímetros, tá bom? Ó, é um pompomzinho de 3 centímetros, tá? Vou utilizar mini apliques, tá bom? Aplique é de sua preferência. E fitinha de gorgorão, tá? Todo o material, meninas, que eu vou utilizar aqui no vídeo de hoje, vocês encontram na loja parceira aqui do canal, que é a loja Teca Fitas, tá? Vou usar esse vermelho, estamos aí chegando nas festas de fim de ano, né? Tem aí o Natal. Vou utilizar esse vermelho, cor 40, tá bom? Os pompõezinhos, mini apliques, tudo vocês encontram na Teca Fitas, tem variedade de produto, tá bom? Chega tudo direitinho e vale a pena porque são materiais de qualidade, tá beleza? Bora lá pro passo a passo? Ah, aproveita e usa o cupom de desconto da Rafa Lacinhos, tá? Que além de fazer uma compra maravilhosa, vocês ganham desconto no final, tá beleza? Eu vou utilizar aqui, meninas, ó, um pedacinho de fita, tá bom? Pode ser a fita aí de sua preferência. Ó, fitinha de gorgorão de número 9, de 38 milímetros, tá? Medindo aqui, 32 centímetros, tá? Vocês podem fazer assim, um pedaço com 32, ou dois pedaços, tá? Porque eu vou dobrar, vou fazer duplo, ó. Vou dobrar, vou marcar aqui pra ficar bem certinho. Ou, ó, dois pedaços, tá? Dois pedacinhos com 16 centímetros, tá? Eu pego logo inteiro pra não ficar cortando, tá bom? Mas caso você tenha pedaços pequenos de fita, 16 centímetros, tá? Ó, vou pegar aqui a minha fita e vou fazer aqui o laço gravatinha, né? Pra você que é iniciante, super fácil, tá? Vou pegar a minha fita, ó, tá duplinha, dois pedaços com 16, vou dobrar no meio. Vou marcar o meio. Ó, marquei o meio, tá vendo? Vai ficar assim. E vou dobrar as duas pontinhas para trás, passando aqui, ó, um pedacinho da marcação, pra gente fazer o laço gravatinha, tá? Peguei aqui, ó, minha linha com a agulha. Linhazinha com a agulha, tá, ó? Tá duplo com o nozinho, tá? E vou dar aqui, meninas, um total de seis pontinhos, tá? Ó, no meio certinho aqui da marcação. Então, seis picadinhas, tá? Ó, um, dois. É que a minha agulha, gente, tá com a ponta quebrada. Quatro, cinco e seis. Eu tenho que comprar uma agulha nova. Ó. Seis pontinhos, tá bom? Vai ficar desse jeitinho aqui. E desse jeitinho agora é só franzir, tá bom? Franze e dá um nozinho. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui um fofolinho do laço gravatinha, né? Bem facinho, né? Ó, fitinha de número dois para o nosso acabamento. Colinha quente, tá? Vou dar aqui umas duas a três voltinhas no laço. Para ficar aqui um acabamento bem legal, né? Começo aqui por trás. Prontinho, meninas. Ó, finalizei aqui na parte de baixo, tá bom? Vai ficar um lacinho gravatinha bem fofolindo. Agora, eu vou pegar aqui o meu pompomzinho e o meu mini aplique de estrelinha. Olha só que coisinha fofa, né? Eu vou pegar essa estrelinha e vou colar com a MM Bond no meio aqui do meu pompomzinho, tá bom? Ó, vamos colar. Eu vou colar aqui em um para que vocês vejam. Bem pouquinha cola, tá? Para não vazar. Ó, um pingozinho de cola. Prontinho, meninas. Ó, já colei aqui os meus pompõezinhos, ó. Essas estrelinhas nos pompões, tá? Camila, não tem estrelinha. Pode usar manta de estraço e o mini aplique que você tiver aí, tá bom? Agora, é a parte mais fácil, gente. É só colagem, tá? Eu vou medir aqui, ó. Sete centímetros da pontinha até em cima. Ó, sete centímetros, tá bom? Vou colocar um alfinete aqui, ó. Para marcar para mim. Prontinho, ó. Feito isso, eu vou pegar aqui minha cola quente. Vou botar um pingo aqui, ó. Na parte de cima do alfinete, onde eu marquei sete centímetros. Vou colar o meu laço gravatinha. Segure bem para colar. Já pode tirar o alfinete, tá bom? Segura aqui por um tempinho. Prontinho, ó. Colei aqui o meu gravatinha, tá bom? Não vou deixar ele assim, né? Eu vou fazer um reforço, né, pessoal? Pra que o meu lacinho fique mais seguro, né? Eu vou pegar aqui, ó. Um pedacinho, meninas, ó. Da fitinha de número dois, tá? Da mesma fita que eu usei. Medindo aqui. Quatro centímetros. Três centímetros e meio, tá bom? Pra gente tá fazendo aqui um reforço na colagem do meu lacinho, tá? Ó, eu vou pegar aqui, vou dobrar no meio. Botar a colinha quente aqui no meio. Vou colar aqui primeiro no meio certinho aqui, tá? E depois eu vou colando aqui as pontinhas. Com a colinha quente. Assim o acabamento vai ficar legal. E o meu lacinho vai ficar mais seguro, tá bom? Prontinho, ó. Fiz aqui já o acabamento. Depois aqui é só colar uma etiqueta, tá bom? Com o lacinho já bem seguro, vamos colar aqui os nossos pompõezinhos, tá bom? Ó, vou vir aqui e vou dar um pinguzinho de cola. Passando aqui, ó, um centímetrozinho, tá? Ó, colou. Bem em cima aqui, tá? Bem do ladinho. Não é em cima não, é do lado. Tá, ó? Colei o primeiro. Vou colar aqui o segundo. Sempre colando um pompomzinho do ladinho do outro, tá? Não precisa ser um em cima do outro não. Ó, e vai colando até acabar aqui o número de pompões, tá? Prontinho, menina. Já colei os meus quatro pompõezinhos. Embaixo vai ficar assim, tá? Como ele já tem o feltrozinho dele, tá colado no gorgurão, eu vou deixar do jeitinho que tá aqui, tá bom? Caso vocês queiram, usa um outro pedacinho de um outro círculo de feltro, tá? Ó, e tá pronta aqui a nossa tiarinha bem fofo linda para as festas de final de ano, ó. Fiz esse vermelho, né, com vocês, que ficou bem fofo lindo, né? Olha só que luxo. Fiz também aqui esse mostarda. Olha só que fofurinha, né? Lembra aqui o dourado. Muitas mamães gostam de usar dourado também, né? No final de ano. Fiz também aqui o rosa, ó. O rosa, bem fofo lindo para as princesinhas que amam rosa. Dá para fazer branco também, tá? Eu só não fiz porque eu só vou fazer sob encomenda, tá? Para não sujar. Uma dica bônus para vocês, né, meninas? Caso vocês queiram fazer, ó, na faixinha de bebê, olha que luxo. Usei aqui, ó, os mini apliques prata. Vou dar aqui a dica para vocês, tá bom? Para fazer o laço gravatinha, vocês vão usar pedaço de fita de número 9, medindo 13 centímetros, tá bom? Para os lacinhos pequenos. Para a faixinha de bebê, é um pedaço com 14 centímetros. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link onde eu ensino a fazer a faixinha enrolando, tá bom? E depois é só colar aqui os pompõezinhos como eu mostrei no arquinho, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal da Rafa Lacin, se você não é inscrita. E até o próximo vídeo com umas dicas, laços e inspirações de Natal. para vocês. Beijo, meninas!